Esse aqui é mais um vídeo das novas funções do Ableton Live 9, eu até estou usando uma versão beta, mas a gente já está muito próximo do lançamento oficial, que está marcado agora por dia 5 de março, então acredito que não vai ter muitas modificações em relação à interface que você está vendo aqui. Nesse vídeo agora eu vou falar sobre o Max for Live. O Max for Live, ele na verdade é uma linguagem de programação, ele foi desenvolvido pela Cycling 74, que ela desenvolveu o Max, o MSP e o Jitter. Com esses três você consegue construir efeitos, instrumentos, efeitos de mídia também e também aplicativos de vídeo. O pessoal da Cycling 74 tinha o Max, que era uma coisinha separado, aí o Ableton se juntou com eles e criaram o Max for Live. Então você tem essa linguagem de programação dentro do Ableton Live. Você deve estar meio preocupado, você é meio nerd, você deve gostar de ficar programando, escrevendo códigos e tudo mais. Na verdade, não, eu não gosto de ficar realmente escrevendo códigos, eu gosto realmente de fazer música, de sentar, de produzir. Mas, o interessante é você pensar que agora, você instalando o Ableton Live 9, diferente das versões antigas, no Ableton 8, você teria que comprar o 8 e comprar o Max for Live. Agora o Max for Live, ele vem dentro do Ableton Live 9. Então a gente vai ter muito mais pessoas mexendo, criando, fazendo coisas interessantes. Então você pode pegar esses efeitos, esses instrumentos, esses aplicativos de vídeo já prontos e usar e abusar. Eu peguei aqui, só para vocês verem alguns packs que a gente tem aqui dentro. Esse aqui, esse primeiro, seria o Max for Live, o efeito, mas ele sem nada. Até deixa eu abrir aqui para vocês conseguirem analisar como que isso funciona. Até também, a própria programação que você faz no Max, não é uma programação que você faz via códigos. Você tem esses patches, você vai meio que conectando eles. Aqui, por exemplo, eu só tenho a entrada e a saída. Vamos colocar para tocar. Tem a entrada e tem a saída, então, realmente ele está tocando. Se eu vier aqui e romper essa conexão. Agora está saindo só de um lado. Se eu romper do outro, realmente o som vai parar. Então, com isso, eu acredito para vocês perceberem que você tem todo esse espaço para colocar efeitos, para conectar. Você pode personalizar os seus efeitos. E o interessante é que você já tem meio que esses patches prontos. Então você vai lá, você vai chamando, você vai escrevendo a sua inicial, realmente, de cada um desses patches. Eles vão aparecendo como, por exemplo, um live gain aqui que eu carreguei, que, por exemplo, seria um ganho de canal, um ganho de um dry wet, de um efeito e qualquer coisa. Mas tudo bem, a gente não vai aprender a programar no Max aqui agora. Eu até não salvei a modificação, ele voltou o original. O interessante é que já de começo, você pode saber que você tem dezenas desses efeitos para você usar. Por exemplo, o Buffer Shifter. Ele permite que você meio que reconstrua os loops. Então, por exemplo, aqui está o loop tocando o original. Eu posso vir aqui e fazer, nessa posição, ele tocar ali o primeiro som. Posso fazer esse aqui e tocar em Reverse. E muitas outras modificações para o clipe. Você também tem agora um Reverb de Convolution, que é um Reverb de uma qualidade muito boa, diferente de uma emulação, de uma sala que foi gravado realmente diferentes sons. E você pode emular também ambientes diferentes aqui. Então, você tem filtros, você tem distorção, você tem diversos delays aqui que também estão à tua disposição para você usar e abusar.